Música Estamos de volta e daqui a pouquinho prepare-se para aprender como você deve fazer para começar a correr. Mas antes a gente vai para aquele quadro receita saudável. Você acompanha uma receita que nós gravamos na nossa cozinha com a nutricionista Muriele. Um suco super energético de açaí. E na sequência você saberá como começar a fazer a corrida. Vamos lá? Estamos de volta. Bom dia, né? Bom dia. E como a Muriele prometeu, hoje ela trouxe um suco energético. Isso. Já você está pensando no carnaval. Carnaval. Por quê? Porque é um suco assim, que ele tem uma propriedade antioxidante muito bacana. Isso é para antes de pular o carnaval, para o outro dia ou antes e depois? Antes e depois, justamente porque ele tem um aporte de carboidrato muito grande. E assim, nessa época a gente precisa repor a energia de forma rápida, fácil, rapidinho. E aí não precisa ficar usando, utilizando de tantos energéticos aí, que a garotada tanto usa. Sintéticos, né? Que podem fazer mal. Bem mais saudável. Muito mais saudável. Olha só, então vamos lá. E vai usar o açaí, né? Passa aí para a gente, tá, Muriele? Ó, nós vamos utilizar uma banana, 100ml de água de coco. É para hidratar mesmo, né? Isso. 3 colheres de sopa de açaí, que é uma quantidade ideal, não precisa ser mais, tá bom? É, que tá ótimo. E 100ml de suco de laranja. Certo. Tá? Então assim, na verdade, é um suco energético. É quase uma vitamina também, né? Isso, mas bem vitaminado, bem rico em nutriente. Então assim, as pessoas aí que gostam de academia, pode ser um lanche de pré-treino também, né? O açaí, ele é bem bacana. Muito gostoso. Muito gostoso. Sábado passado, a gente, nós ouvimos aí o doutor Alex falando sobre os benefícios do açaí, né? Sim, justamente. Ele é muito rico em antioxidante, em cálcio, potássio, fibra. Então assim, é um alimento que vale a pena a gente colocar no nosso dia a dia. E para não sair muito e não comprometer a dieta, moderado, né? Justamente. Vamos lá. Bom, só bateu e aí já pode, geladinho, a pessoa já pode se deliciar com esse suco energético. Já vamos provar, então. Vamos provar esse suco, né? Muito bom, muito bom mesmo. Maravilha, Gugiela. Não se esqueça, né? Para consumir bastante açaí. Com moderação. Fazer uma atividade física, né? Fazer uma atividade física. Aí você acabou de ter a receitinha, você pode pegar no nosso Facebook, que é um suco energético para você se preparar aí para o carnaval. E aí